Bom dia pessoal, saindo aqui da LAM Bom Jesus, uma instituição de mais de 60 anos que atende criança e contraturno escolar, criança e idade de educação infantil e contraturno escolar. E vocês não têm ideia da quantidade de crianças que ficou sem vaga contemplada aqui. Nós estamos começando só no berçalho, tinha 180 inscritos e aqui contemplou 16 vagas. E nas idades, todas, maternal 2, 3 aninhos, 119 crianças ficaram fora, não tinha nenhuma vaga. No jardim B, gente, no jardim A, que é a idade obrigatória, os 4, 5 anos tem que estar na escola. 59 inscritos no A, 89 no B e nenhuma vaga. Então, só 13 aqui deu para contemplar no jardim A. Então, aqui é uma amostra, aqui na Bom Jesus, o quanto tem de lacuna, de vagas na educação infantil. E a gente está fazendo esse roteiro, fazendo essa caravana, nesse fevereiro, para fazer propostas. O governo tem como solucionar em regime de colaboração com o Estado. E a gente exige que o governo tome atitudes. Não fique só dizendo que, aos pouquinhos, está resolvendo. A vida das nossas crianças está desprotegida e o seu desenvolvimento integral também. Não fica só dizendo que, aos pouquinhos, está resolvendo. A gente vai ver. Vamos ver. Obrigado.